E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês para almoçar com a gente aqui no Disney Springs em um restaurante bem diferente que talvez você ainda não conheça. Se você está vendo esse vídeo aqui pelo Instagram, só girar o telefone para poder ver deitado porque eu estou gravando deitado porque eu vou levar esse vídeo lá para o YouTube para facilitar aqui a minha vida. E se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, você está vendo que ele está num formato diferente, tem vários cortezinhos, é porque a gente trouxe ele lá do Instagram para cá também para facilitar a nossa vida. Então a gente está aqui no Disney Springs, é o complexo de entretenimento da Disney, tem muito restaurante, muita loja, dá para você passar o dia inteiro aqui que vai ter coisa para você fazer. Vocês estão vendo que estou de manga comprida, de casaco, de bota, de calça, porque hoje, graças a Deus, o tempinho deu uma melhorada, não está mais aquele calor infernal e deu para a gente mudar um pouquinho o guarda-roupa. Então hoje é dia 28 de outubro, está fazendo exatamente 16 graus nesse momento, uma maravilha, um dia maravilhoso, céu azul, lindo de morrer e vamos lá comer porque a gente está morrendo. Pausa aqui nas explicações porque a gente viu que esse moço está dando doce. É isso mesmo, moço? Isso mesmo! Oba! Vamos pegar! Tcharam! Nada é como um dia feliz em Disney Springs, né? Onde eles dão até doce. Oh, maravilha! Vamos guardar para a sobremesa. Então, olha, o restaurante que a gente está indo é esse aqui e como vocês estão vendo ali na placa, deixa eu tentar aproximar aqui, não dá, mas é a culinária inspirada nos ranchos da Flórida. Então, olha, é esse daqui que é o nome do restaurante. Chef Art Smith Homecoming. É culinária inspirada no sul e aqui eles também oferecem um brunch todo domingo de 10 às 2 da tarde. Aqui é a fachada do restaurante. Ele fica bem aqui na frente do Morimoto Ásia e ele tem serviço de garçom, ele aceita o dining plan, table service. Se você estiver aí com o plano de refeição, você pode utilizar. Se você gostar de tudo que a gente vai mostrar aqui hoje nesse vídeo, eu recomendo que você faça reserva porque hoje a espera foi de simplesmente duas horas. A gente nem achou que ia ficar, mas a comida é tão boa que a gente decidiu encarar. Então, vamos entrar. O Felipe já está ali, fala lá, pegando a mesa. E olha a decoração, que legal. Eles fazem a decoração realmente como se fosse um rancho, né? Uma casa da vovó. E a comida é muito boa, gente. Olha ali, olha o bolo, olha o bolo. Ai, meu Deus. Ficam bem na frente da cozinha, olha que delícia. Esse foi o restaurante que eu escolhi para passar o meu aniversário esse ano. Viemos na total surpresa e ele foi assim, agradou positivamente todo mundo. Todo mundo saiu super satisfeito, principalmente porque a comida é deliciosa. Então aqui, olha, é bom vocês saberem que o atendimento é todo em inglês, o cardápio também é todo em inglês. Então vale a pena vocês entrarem no site da Disney e dar uma estudada no cardápio antes para vocês já chegarem aqui sabendo o que vocês vão pedir. Ouve a música, gente. É musiquinha de fazenda mesmo, olha. Agora não vai dar para ouvir. Country song. Ah, eles têm também ali, olha, os... Como é o nome daquele negócio ali mesmo? Moonshine. Moonshine. Repara como é bonitinho o uniforme dos garçons, olha. Também é estilo fazenda com a camisa quadriculada e a calça jeans. E a decoração é bem simples, como se fosse realmente um rancho, né? Uma fazenda. A gente pediu essa entradinha aqui que se chama shrimp cocktail. É um camarão com avocado, que é abacate. Tem manga aqui também. Nossa, bem simples. Vamos abrir aqui para ver o que tem dentro. E vem com essa massinha aqui também, tipo de... Isso aqui é tipo massinha de pizza, né? E me lembra muito os dias de Parneila Mole lá no Rio. Quem é do Rio vai se identificar. Vamos provar aqui agora. Só para vocês entenderem como funciona, olha. Você pega essa mistura toda aqui. Olha, manga com tamarão. E põe aqui dentro. Com abacate. Aqui em cima. Tá muito gostoso, muito. Esse aqui é o nosso prato. Ele chama Braised Short Ribs. Vou colocar o nome aí na tela. É uma costela de boi. Purê de batata. Loaded, né? Carregado com bacon e queijo. E o principal. Esse soufflé de cenoura, que é simplesmente delicioso. Então vou colocar o nome desse prato aí na tela para vocês saberem. Uma das especialidades aqui desse restaurante são os frangos fritos. Então ela lá pediu aqui o frango frito com o mesmo soufflé de cenoura e donuts. Qual é o nome desse prato? Fried chicken and donuts. Queria mostrar para vocês a consistência desse purê de batata. Olha isso. Delicioso. É delicioso. E também a maciez da carne. Só de passar a faca, olha, ela já se desfaz todinha na boca. Tem gente que está perguntando o que é o brunch, que eu mostrei ali no começo. Brunch é o breakfast mais lunch. A junção das duas palavras. Breakfast é o café da manhã e lunch é o almoço. Então geralmente no domingo os americanos tomam brunch, que é o café da manhã. Vai ter itens do café da manhã e do almoço no cardápio. E aí eles tomam o café da manhã almoçarado, digamos assim. Aí é um horário mais tarde, onde eles juntam o café da manhã e o almoço numa única refeição. Deixam para fazer essa refeição lá para 11 horas da manhã, porque aí já vai ser as duas coisas juntas. E aí eles pulam uma refeição. Geralmente é domingo e tem vários restaurantes que oferecem. Chegou aqui a nossa sobremesa, o bolo de abacaxi com banana e sorvete de baunilha. Vou colocar o nome aí na tela. Agora a gente vai colocar a garrafa de água aqui do lado, para vocês terem uma noção do tamanho desse pedaço de bolo. É muito grande. Gigantesco. Na verdade, a gente queria aquele bolo ali, esse daqui, que está aparecendo aqui. A gente queria esse, porque é o bolo de moonshine, que são essas bebidas que tem aqui em cima. Mas ainda bem que a garçonete errou, porque esse que a gente mostrou aí, que agora já está detonado aqui, foi uma das melhores sobremesas que a gente já comeu aqui em Orlando. Muito bom, muito bom mesmo. Está nota 10 esse restaurante. Então, para vocês terem uma ideia, três pessoas. O valor total da conta foi R$109,64. E aí a gente vai ter que incluir esse valor aqui da gorjeta, da garçonete. E o total vai ser... Então, o valor total para três pessoas, R$128,17. Geralmente, eles colocam três valores aqui de gorjeta. Não sei por que esse já veio 18%, enfim. Mas já que veio, vamos dar esse valor. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto vocês vão gastar, comendo aqui no Chef Art Smith's Homecoming. O nome é difícil, mas vai valer a pena vir aqui. Vou mostrar um pouquinho da decoração aqui para vocês verem. Olha, a casa da vovó. A vovó. Muito legal, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa opção de restaurante aqui no Disney Springs. Se você achou a comida bem diferente, é isso mesmo. É um restaurante legal para você vir conhecer novas cores, novos sabores. E provar aí um pouquinho da culinária americana, que é muito boa, sim. É só você saber onde ir e o que comer. Se você quiser mais opções de restaurantes aqui em Disney Springs, lá no blog tem uma variedade enorme. Se eu não me engano, a gente já tem post lá no blog de 98% dos restaurantes aqui de Disney Springs. Então, vale a pena você ir lá, dar uma pesquisada, dar uma procurada, dar uma lida para você saber aonde você vai vir quando você estiver visitando aqui Disney Springs. Para o pessoal que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aí no canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos e dar o like também para ajudar a gente. Um beijo e até o próximo bom domingo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.